Olá desbravador, aventureiro escoteiro, você que gosta de acampar, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, clique no sininho, porque assim você recebe os vídeos toda segunda-feira. Vamos ao vídeo de hoje. E aí, beber ou não beber água contaminada sem fervê-la, sem purificá-la? Quer saber a minha resposta? Vamos lá. A resposta a essa pergunta é bem óbvia. Claro que eu não vou tomar água contaminada se eu posso fervê-la, se eu posso purificá-la de alguma forma. Mas a situação é a seguinte. Eu estou no mato desidratado já e não tenho como fazer isso. Não tenho como purificar a água de nenhuma forma. Beber ou não água contaminada? Antes de dar minha resposta definitiva sobre o assunto, gostaria primeiro de abordar um pouquinho sobre a desidratação, que inclusive pode matar o ser humano dentro de 3 dias ou no máximo 4 dias. Ela pode ser uma desidratação leve, moderada ou então severa. A leve você começa a sentir a boca seca, pegajosa. Começa a sentir um pouquinho de cansaço, sonolência, dor de cabeça. A cabeça começa a doer. Você começa a sentir, lógico, sede. Então essa é a desidratação leve. Já a desidratação severa, ela é mais complicada ainda e pode com certeza te levar à morte. Porque nessa situação você já se encontra talvez com os olhos fundos, a boca bem seca realmente, praticamente sem saliva. Você não só sente dor de cabeça, como pode desmaiar. Você pode ter delírios também. Então é importante você saber como se dá, como acontece a desidratação, para que assim você não sofra um dano maior ou até morra. E a desidratação, todos nós sabemos. Quando a gente perde fluidos, perde líquidos através da urina, fezes ou até mesmo da transpiração e não repõe esses líquidos, nós estamos assim no processo de desidratação. Então, depois dessas considerações aqui, vamos à minha resposta. Só uma observação aqui e lembrando a cada um de vocês que essa decisão é bem pessoal. Porque, por exemplo, eu, na minha opinião, no caso, Edson Rodrigues, eu estando desidratado no mato e encontro, me deparo com uma água, com uma poça d'água, mesmo que seja parada ou contaminada, eu estando já desidratado, eu, no caso, com certeza, tomo e tomaria essa água. Inclusive, já tomei. Isso aconteceu uma certa vez aqui na Bahia, na Serra da Fumaça, onde a gente pegou um outro trecho diferente lá. E antes de pegar esse trecho, eu tomei a água que eu tinha ainda, a água tratada, e vendo a poça ali, a água parada, eu enchi meu cantinho e levei por segurança. E, realmente, essa água foi o que ajudou não só a mim, como aos meus amigos e irmãos que estavam comigo, desigravadores, porque por onde a gente foi, a mata era muito fechada e aumentou a caminhada em mais de duas horas, além do previsto. E foi essa água que aliviou, realmente, a nossa sede, que a garganta já estava seca. Então, com certeza, eu tomo, se eu estiver numa situação dessa. Porque a desidratação é certa, ela vai te matar. Se continuar ali, se você não encontrar água pura, realmente, se você não encontrar civilização, você vai morrer de desidratação. Então, é preferível, é melhor você tomar uma água, mesmo que não seja tratada, se não der para tratar, né? E, assim, se hidratar um pouquinho, por mais que, de repente, corra um risco à frente de alguma doença, alguma coisa, mas você sai daquela situação, vai para o hospital e procura se tratar, do que simplesmente deixar de tomar e aí morrer, desmaiar ali no mato e morrer e ninguém te encontrar, né? Então, a decisão, ela é pessoal. Minha decisão, eu, com certeza, tomaria, inclusive, já tomei. E você? Coloque aí nos comentários, Edson, eu, com certeza, também tomaria. Não, eu não tomaria, eu arriscaria ainda, andar mais um pouco desidratado, enfim. Coloque aí, quero ver a sua opinião aí nos comentários e diga aí o que você acha da minha resposta sobre essa situação. Se você gostou, deixa o seu like, curta, compartilhe. Não é inscrito ainda, está esperando o quê, filho? Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda segunda tem vídeo. Valeu, um abraço.